Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui de novo com o Forza Horizon 3 e dessa vez com uma McLaren P1 galera. Olha só essa pintura da Hot Wheels toda de fogo e dourada aqui ó. Muito, muito top, muito style. Olha essa traseira. E é o seguinte galera, a gente vai fazer aquele top speed, ou melhor, top speed básico, como sempre. E depois desse top speed, ver quanto que ela vai chegar, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que pode ser um canal direto pra gente conversar aí, beleza? Então é o seguinte, vamos aqui com ela ver como que ela vai se comportar. Olha só o interior. Eu acho, ó, ela já tá tunada, beleza? Vamos direto aqui ver o que que vai acontecer. Não tem aquela de, ah, vamos ver quanto que ela vai chegar sem tunagem e depois com tunagem. Ela já tá no último aqui e com pneu de Hot Wheels pra gente fazer aquela corridinha do Golias, né? E eu sempre vi, olha o Lipão aí, eu sempre via essa McLaren P1 andar demais, passar muitos carros potentes. E hoje chegou o grande dia pra ver como ela vai se sair. Beleza, já tá quase 400km por hora aqui e ainda não é aquela retona que a gente costuma fazer, hein? Beleza, 410 já. Vamos ver, vamos ver aqui mesmo então se dá pra fazer aqui. E só que vai ter uma curvinha pra direita lá na frente, 422. Meu amigo, tá muito, muito rápida essa McLaren P1, olha. Agora não vai dar pra fazer, vai reto. Hum, ó, olha o quanto ela voou. Galera, mas é o seguinte, vamos fazer aquela clássica corridinha, ou melhor, aquela clássica retona, né? E ver quanto que ela vai chegar lá. Eu acho que chega a 431, hein? Comentem aí quanto que ela chegou, que vocês vão ver aí. E qual outro carro que vocês querem que eu traga aí? Não se esqueça, depois da nossa reta tem uma surpresa pra vocês. Let's go pra reta então. Chegou o monstro. Chegou o monstrão. Vamos lá. Só vai. Soltou. Foi, vamos um pouco por dentro aqui. Beleza, pegar o vácuo dessa Lamborghini. Esse outro carrinho aqui deve ser um Ford. Vou pra centenário aí na frente. Sétima marcha, 330. Ela já engatou a sétima marcha. E deixa torar. Deixa pegar a velocidade. Eu acho que ela vai chegar a 433, será? Motorzão aqui. Opa, 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 opa. Nossa, quanto carro. 408. 415. Eu acho que na volta ela pega mais velocidade, porque tem aquela decidona lá, né? 417. Tá com muito carro aqui, muito carro. 417. Vamos, filhão. 422. Acho que não vai bater desse jeito aqui, 430, hein? Vai, 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 vai. 427. 428. 429. 429. 430. Aí sim. Tinha que entrar na classe dos 430, né? Não ia ter jeito. Boa, McLaren P1. E agora, a novidade pra vocês. Seguinte, eu decidi pegar o número de telefone pra vocês entrarem em contato comigo aí no WhatsApp. Só que é o seguinte, eu vou passar o número pra vocês e o que eu peço é, mandem mensagem somente de texto e de áudio. Não me liguem, não façam chamadas pelo WhatsApp ou por telefone que eu não vou atender porque eu vou estar trabalhando. Então, é o seguinte, se vocês querem conversar comigo, eu vou tentar responder cada um pelo menos uma vez, mandar um áudio, mandar um oi, não sei. Mas, como eu falei, mande mensagem de texto ou manda um áudio rápido. Se caso, muita gente começar a ligar, eu vou cancelar esse número e aí já era. Eu vou só ficar aqui com os comentários de vocês mesmos e tentar responder aos poucos. Então, é o seguinte, o número é, depois que você adicionar, vai estar lá no WhatsApp Mundo dos Toys. Então, é ddd16994535226. De novo, ddd16994535226, galera. Então, é isso aí. Adiciona lá no WhatsApp que, de vez em quando, eu vou tentar responder vocês. Já estou avisando, não vai ser sempre que eu vou responder. Porque, galera, tem muitos canais. Tem o canal Mundo dos Carrinhos, o canal Mundo dos Toys, o Mundo dos Carrinhos de Brinquedo, o Mundo Gameplay. Com muito canal para trabalhar aí para vocês. Está com todos os dias ter vídeos aí para vocês. Então, aos poucos, eu vou tentar responder a galera. E, por favor, galera, não liguem. Porque, senão, eu vou cancelar esse número, hein. Só mandem mensagem de texto ou áudio, ok? Vamos fazer esse teste, então. Ver se dá certo ficar com o WhatsApp aí para conversar com vocês diretamente aí. E mandar um abraço, não sei. Qualquer coisa do tipo, beleza? Espero que tenha gostado da novidade. Então, vamos para a corrida do Golias na Hot Wheels. Let's go ver como que ela vai se sair aqui, hein. Chegamos aqui na DLC Hot Wheels. Vamos lá. Ela já está com o pneuzão da Hot Wheels. Está toda equipada para essa corrida do Golias. E vamos ver como ela vai sair. Eu tenho fé que ela vai ser muito, muito boa, cara. Muito boa. Vamos lá. Só chegando aqui. Chegamos no Golias. Vamos lá. Campanha Hot Wheels. Os carros S2 McLaren P1. Essa McLaren ficou bem cara, né. Ela custou mais de um milhão e pouco. Um milhão e meio. Mas é um carro que eu tinha que ter. Em breve, espero trazer para vocês aí. Bugatti, Ferrari FXX, Sky e muito mais. Então, let's go, papito. Vamos com tudo. Quando segue ali atrás. Vamos que vamos. Eu acho que essa McLaren vai se sair bem. Porque ela está com uma boa velocidade de reta. E parece, me parece, que está grudando bastante, cara. Opa, beleza, beleza. Boa, a galerinha vai para a esquerda aqui, gente. Adeus. Como diria o Lipão. Primeiro lugar. Boa, boa. Freia, freia, freia. Boa. Top. Estou curtindo a McLaren. Estou achando que ela vai dar muito trabalho para o Cone Segue. Eu acho que ela está fazendo... Nossa, a galera ficou muito para trás mesmo. Vendo o mundo de ponta cabeça. Let's go. Primeira voltinha ou melhor. Só tem uma volta, né. Vamos que vamos. Essa curva aqui, galera. Se você passa um pouco a freada, você vai reto. De repente... Depende do carro também, né. Se você está com um carro que não faz muita curva, ele vai reto, vai embora. Não tem nem como consertar. Você vai beijar areia lá do outro lado. Mas o que parece não ser o caso dessa McLaren. Vamos ver. Olha só. Opa, opa. Boa. Segurou bem a McLaren aqui. Aqui eu acho que vai bater. Beleza. Deu uma arreladinha. Só que, galera, eu acho que nenhum outro carro a gente conseguiu disparar tanto assim no começo da corrida. Putz, perdi o aerofólio. Não queria ter perdido esse aerofólio que vai fazer falta nas curvas aqui, hein. Mas, ok. Bom, mas como eu estava falando... Não lembro de uma corrida ter aberto tanta diferença assim no começo dela, hein. Porque, meu amigo, cadê a galera? Cadê? Teve um outro carro só que a gente disparou tanto assim no começo. Ó, ó. E ela está camuflada nesse laranja da pista e laranja da cor dela, da pintura. Ó. Voa, passarinho. Boa, boa, boa. Cara, até mesmo sem o aerofólio traseiro, ela está grudando bastante na pista, ó. Consegui fazer essa curva tranquila e a galera passando, voando ali ainda, cara. Só vai, filhão. Estou vendo que essa corrida aqui, ó, vai ser passeio de domingo. Quando você pegar o carro, dá um passeio tranquilamente aí na sua cidade, na praça e tudo mais. Ó, ó. Aqui vai bater. Bati e perdi os pontos. Não queria ter perdido os pontos, hein. Mas, beleza. Já estou com o vidrinho quebrado aqui. Nossa, só não vale quebrar por inteiro e começar a entrar o chuva aqui dentro do carro, hein. Boa. Vamos ver o mundo de ponta cabeça de novo. Ó, ó. Nossa. Beleza. Agora, essa curva aqui, a gente costuma perder muita velocidade e, galera, chegar bastante. Vamos ver como que essa McLaren vai se comportar aqui, hein. Ó, tá? É, espalhou um pouco aqui, bateu de novo. Puxar um driftzinho aqui. Só que, ó, a partir do momento que você puxa a drift, ela vai embora pra parede, ó. E perde muita velocidade. Muita velocidade. Ó, o dinossauro. Não vem comer a gente, não. Boa, boa, boa. Ó, meu amigo. Tô gostando dessa McLaren. Tô gostando. Tô achando que, ó. Vai muito forte, muito forte. E aqui é difícil. Ó, o carro costuma voar. Voou. Consegui controlar bem. Cara, depois eu vou ver se eu faço uma corrida com ela. É, naquela corrida do circuito de rua lá. Que é bem complicado de ganhar aquela corrida, hein. Acho que eu ganhei poucas vezes. Até o Coniseg One lá foi difícil, tomou pau naquela corrida lá. Não foi muito bem, hein. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Cara, essa gameplay tá muito boa. E essa McLaren, então, nem se fala. Ó. Ela tá controlando muito bem a curva, ó. Nossa. Será que vai ser meu carro predileto agora? Vai desbancar o Porsche 998? Spider? Vamos ver como ela vai sair aqui, ó. Aqui é bem difícil quebrar a mola, ó. Boa. Saiu muito, muito bem. Muito bem. A sétima marcha dela é bem longa. E isso ajuda, às vezes, a... Não pular tanto, eu acho. Boa. Olha como ela contornou essa curva. Geralmente, os carros vão com tudo e batem do outro lado. Hum, é que... Passei reto. Eu sempre esqueço dessa curvinha, cara. Sempre esqueço. Mas vamos que vamos. Já estamos chegando no último terço da corrida aqui, ó. E eu não vi quanto que ela pegou de velocidade, hein. Será que ela chegou a 400? Vamos ver se ela chega agora, a 400. Voa. Passaram em 404, eu falei. Nossa. Voa demais, demais, demais. Bom, pelo que eu vi aqui, acho que o máximo foi 404, né, km por hora. Muito bom, muito bom. Será que a Bugatti vai bem? Eu não lembro de ter visto alguma gameplay de alguém aí com Bugatti. Bugatti. Porém, eu vi o Taf fazendo uma gameplay de uma... Regera. Quando ele segue Regera, ele deu 430 km por hora. De ré, galera. Exatamente. De ré. É muito monstro o carro. Então é isso aí, filhão. Essa corrida foi um passeio de domingo, galera. Primeiro lugar, lideramos fácil. Fácil, fácil, fácil. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, é isso aí. Ó. Gameplay da McLaren P1. E também a novidade de eu conversar com vocês no WhatsApp. Mas não liguem. Só mandem mensagem de texto ou áudio, beleza? Vamos ver se a gente ganha essa McLaren P1. A McLaren C650S Coupé. Grande prêmio. Então é isso aí. Clique em você e se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Valeu.